Música 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 E aí Maracardi e cara do ramo! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Outra! 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 Ei! Senhor Senhor! Senhor Senhor! A família é a que vive aqui! É que... O Dr. Eduardo Pérez se la supo. Me deixou a mim o último porque sabe que eu tome o ajo que eu tome o ajo quando eu não tenho que ir deixa só o teu futebol, te damos uma ronda Jajaja! Mentira papá, mentira aqui me tem, muito obrigado por a confiança muito obrigado Pelaya aqui eu vou seguir Outra! 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 Obrigado.